Uma vez eu tava no... Naquele trenzinho lá. Agora eu já não sei mais. Vou ficar aqui então, Luiz. Onde você tava? Tá. Se de ponte. Nossa, a caixa tá aqui, ó. Tem uns anjos. Boa. Vamos ver o que vem. Ah, o Ray Gun. Valeu, falou. Ray Gun e pega a punch. Ai, sim, mano. Aí tu faz o pega-punch nela. Fechou balada. Ah, acho que nem vou fazer não, velho. Fora, pega-punteado e com o Ray Gun. Que amarelo. Relativo, velho. Daí quem vai juntar a grama no final. Ah, até que tem bastantinho zumbi aqui, hein. Mas aí você tá, tem muitos também. Bem, pra caramba. O que é isso? Que amarelo. Ok, eu vou segurar eles aqui. Eu vou fugir aí, tá? Belém. As vezes eu escuto barulho de tiro no... 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 Não, a boss não veio ainda não, ainda não. Tem uns que parece que está com a camisa do Brasil. Tem alguns poucos aqui comigo, mas está chegando mais. Por que ninguém está matando essas coisas? Você está na f*** de convenção de 3x aqui. Tem mais ninguém aqui? Não, aqui agora acabou. E aí, esperar esses dois chegarem aqui? 100 vezes eu tenho. Comprar munição para ela depois. Tá, pega a ponteada? É. Na E4. Ó, estou subindo aí. Beleza. Ah, meu pontinho subiu. Chega, chega, chega. Morou. Eita porra, caraca. Estou vendo só as balas passando aqui. Não é possível, não encheu com isso aí. Não é possível, não é possível. Então... Tira aí uma galera depois, traz pra cá. O boss chegou agora só. É, provavelmente. Falar com o Leo. Provavelmente. Falar mais gente. Tem que comprar a munição. Um, dois. Um zumbi aqui. Ah, tem uns jogando mais. É o Good Moders aí? É. Bom, vou ter que jogar uma monkey bomba e pegar o... Coisinho. Eu vou aí, peraí. Eu vou aí pegar eles. Monkey. Aí, a caixa sumiu. Boa. Só faltou. Não vou levar eles lá pra dentro, velho. Vem, zumbis. Vem, aqui ó. Aqui ó. É, pegou um... 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 Claudinha. Ah, você segura isso, né? Pode ir pá. Eu tô com um pouquinho, tô com um pouquinho, tô com um pouquinho. Então, vamos. Vai lá frente, vai lá frente. Não faz isso comigo não, quase fiquei preso. Não faz isso comigo não, velho. 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 Tá que tão vindo. Tá que tão vindo. Tá de fácil. Aqui ó. Tá de fácil. 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 Pô, essa última caixa, né? É. Que eu vi sim. Vou comprar o flopper, velho. A bosta tá aí ainda, né? Tá. Vai lá com o Nelson. Vou pegar a mãe com a galera. Depois eu vou comprar. Boa. Comprar a munição e pegar uma na caixa. Ah, agora não gasto mais dinheiro com a arma, não. Minha, essa K-47 aqui, não tô dando muito certo, né? Vai pegar a ponte, né? Ah, velho. Não sei, velho. Tá meio bosta. Quase toda a arma. Pegou um pouco, acabou, né? Tô indo aí. Não, não tô, não. Pegou um pouquinho, né? Pega a ponte numa que eu nem vi qual era. Ficou ótima, velho. Tô levando aí, hein? Foi o seu teste, então. Vem, seus minhas peças. Difícilmente a arma com o PK pode ficar ruim, né? Quase impossível. Até a pistola aquela bosta fica boa. Tinha o meu Max Zemo pra ajudar, viu? Só isso, cara. Ah, já sei. Vou na caixa aqui. Não, não vou agora mesmo, peraí. É, que cês tão matando ali, né? Então vai nascer. Tu vai tentar ir lá já, hein? Vai lá. Você vai passar pelos meus zumbis, hein? Cuidado. Ah, não, Traf. Só pegar a punch pra ela aqui. Ah, não. Então, beleza. Vai passar por aqui, né? Que engraçado. Tem uma casa aqui. Não tem nada nessa carro. O bonito ela ficou, cara. Amoflagem da hora aí, ó. Tem uma casa aqui, ó. O que é que tem ninguém que quiser? Uma. Três. Peguei. E eu ainda puxei um, que fui tentar deixar mais e eu... Peguei pra mim. Vamos, Jumbi! Vamos! Se eu for aí, vai ser engraçado. Nossa, ele podia ir atrás pra você agora. Eu só não vou porque eu vou me ferrar se eu fizer isso. Vai pegar a Max. Olha, tô na cena, aqui no meio. Vou na caixa, foda-se. Espera aí, deixa eu pegar os zumbis aí. Já era. Isso não pode acontecer. Aí, veio o... Ted Bear. Todo lugar, só como eu posso. Oxi, olha lá. Cagaram pra mó queimbar. Ainda bem. Nossa, velho. Nossa, se conhece isso aí, se eu não carregar, velho. A moral. Foi mesmo, pegou todo mundo. Nossa, tô zerado de bala, velho. Onde é que foi a caixa? Fala agora, hein. Você pode segurar o botão da musica que tem pra cá. Vai aparecer a caixa do botão 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 da musica. É, tá aqui, mano. Tá aqui, na minha frente. Ai, eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Ai, eu fiquei vazado. Ai, cara. Eu fiquei travado. Mas beleza, ela tá aqui. Funcionou, amor? Que bom, velho, velho. É, ela funcionou. Ah, funcionou. A boss sai aqui, né? Puta, a boss tá aí. Sai com ela daí, então. Tô tentando aqui. Ai, caralho, quase que eu caí. Pra ver junto? Não sei agora, não dá nem pra ver, velho. Eu tô tentando ir aí. Aí, aqui fica preso. Pois é, quase que eu fui pra mim. Tá meio perigoso isso aqui. Tá. Não consigo ver ela. Meu Deus. Eu também não. Eu acho. Não diria o Chaves. Bom, trouxe alguns comigo aqui, vamos ver. Pra ativar aqui, eu caio, pô. Tô chegando aí também. Tem umas vãozinhas comigo aqui. Deixa eu jogar uma granada pra ver se ela tá aqui. Ah, se bem que não vai dar pra saber agora. Ah, tava aqui, ela tava aqui. Tá aí, ah. Então eu já vou sair daqui, beleza. Então só trazer ela. Fiz um troço. A gente não leva o resto. Fiz um Crawler, hein. Vou deixar ele. Uma boa. Cadê esses 26? Tá, ó. Tá tudo aqui. Pode vir, pode vir que esse é o último. Não, mas o boss tá aqui, velho. Eita, cara. O boss tá aí. Vai, passa pra lá agora. Vamo, tiro, vamo. Entra aí, entra aí. Ai, velho. Tem muito cara aqui também. Ai, pode entrar. Boa. De boa. Tu tem bala? Tenho. Eu não tenho nada. Tenho bastantinho até. Tem uma galera comigo aqui também. Tem nada. Vou até jogar uns granato. Granato. Tô. Ai, ai. Meu core. Tá, vamos fazer uma pegada antes. Nada? Hum? Não. Ih, acho que agora não vai encher não. É... Caraca. Caraca, o que é que é que é a ponte mais coisada? A boss aqui, velho. Vai matar ela, galera. Mais de 500 balas. Pronto, agora eu posso ajudar a encher a caixa também. Ai, cara. Acho que é preso. Vamo lá? Cadê a boss? Tá aí? Ah, tá aí no meio. Ai, carai. Pega alguns aí. Vamos tentar separar ela. Tá. Peguei uma amarela. Vai comigo. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem. Vem comigo ainda. Pega um pouco aí, tia. Eu já vou levar essas, então. Já veio uma. Tá aí, agora veio uma. Tá comigo aqui. Vai embora, vai embora. Vem, vem. Vamo pra lá, vamo pra lá, vamo pra lá, mano. Jaqueiro! Cuidado que você pode encontrar com as minhas. Corre! É, então. O que eu estava procurando? Não sei quanto é o escudo de cola, acho que é 3, eu não vou conseguir. É, 3 mesmo. Ou 3, 3, quem é? Geralmente é 3, né? Não é? Caramba, eu preciso matar mais freqbacos primeiro. Bom, só vai faltar aquela caixa agora, né? É 4 e 500 para comprar a munição, não é? 2. Fica ponteada? Não sei lá. É, se você for na... então é melhor ir na de 2, né? Quem compra para ela. Entendeu. Vou comprar a munição da Mary Gun. Poxa, eu vou na caixa aqui. Ah, veio a pistola no começo lá. Ah não, oxe. Só que dual, saca? Porra? Aquimbus. Pegar punch, velho. Eu acho que eu vou fazer a peca punch mesmo. Aí você atira com... com esquerda e ela atira com as duas ao mesmo tempo. Não é dividido não. Pronto, vou matar. Se eu for no mesmo lugar, então... Vou ficar aqui. Quando ela fica ali. Corre maldita. Mas esse melhor já tá ficando, né? Aquela não vai... Já? Vai ficar aqui... É por aqui também. Onde estão as bolas, hein? As bolas, faltam só duas. A gente até esqueceu isso aí também. Verdade. Nossa, caí três vezes, velho. Torrasca, caiu de novo. Ah, o Torrasca tava no respaldo, você tá caindo toda hora. É. Uhum, exatamente. Eu vou juntar a galera, já vou levar pra lá. Vou dar um pontuado ainda. Tô só com o Judo. Tem que juntar só pra expir de cola, eu acho. Eu não vou quase caçar dinheiro com mais nada, não. Com a munição. Tem um zumbi parado ali, ó. Fugado. Atrás, hein? Fica depois da grade ali, né? É. Pra direita, então fica ali. Oxe, um drop, máximo de munição. Oh, ué. E outra coisa aqui, eu acho que é a caixa. Limitado de ammo. Cara, bem ligado, só dois mil munições. E vem munição ilimitada e no XM. A munição ilimitada só pra você. Ah, igual o double de pontos. Nossa, a gente pode levar agora, hein, tio? Por que a gente tem a pouco, pelo menos é o double, já. Ele avisa quando acaba a munição infinita. Ah, acabou de avisar. Vamos lá, então. Vai na frente. Aba, aba, aba. Aba, aba, aba. Tá maldita parece, velho. Tá raivosa. Dá o tiro com as duas armas, mas conta um. Uma bala. Dando uma noção. Lugar. Catch. Round 16, todo esse tempo já, velho. Nem sei quanto tempo já que a gente tá nesse mapa. Pois é. 1h50. Tô com medo do meu HD. Vou dar uma olhada depois quando eu... Vem uma galera aqui. Vem uma galera. Vamos só pra sacanagem, né? Um só? Nossa, eu mal afastei. Vem uma galera. Onde lá está todo mundo? Onde lá está todo mundo? Nada mais! Quebra! Quebra! Oh! Eles estão todo o lugar! Estão todos os lugares! Estão em todos os lugares! Só de maneira como eu gosto! Eu vou comer alguém mais, frio! Caraca, tá maravilhoso Galera, é muito barulhento Qual? Não sei, tá atirando ele É, parou É do Tia Acho que não véi, é sua mesmo É mais regão, o barulho dela é gostoso É tipo um tadadadada Vem, é do gozão Tô me arregando Caralho, nem reparei da minha É que meia AK-47, então é pra tá fazendo barulhinho Pra que peca a punch Tá, juntando mais aqui Pega um osculéu lá Fica mais perto Beleza Eu passo aí e saio correndo Você pega tudo Tô indo aí Beleza Ai, corre, corre Beleza, tô levando aí hein Nossa, pegou todos Só ficou um aqui É uma boa, é só passar ali e voltar correndo Aí eles ficam Uma de zumbi Isso, vem todo mundo, não fica pra trás não Pegando Foi Beleza Nossa, tem ninguém comigo aqui, inacreditável Ainda bem que eu peguei o flopper, então eu tava fudido com essa Rhaiga atirando no chão aqui Tô doido Deve ter dropado o frame para caralho agora Meu Deus Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Caralho, é gente dessa porra pra encher essa merda hein velho Não mais né Caralho eu Marcos Ouro Corre puta Cara, mais mais, meu Deus Pra penalizar essa porra aqui velho 47 ainda Vai para que você tô matando Não, mata lá na caixa velho Só pra pontuar, tô só com o Jag até agora, pontuou na caixa velho, ele tomou a cabeça dessa caixa Tá belevando porque tem 36 dá um pouco mais de uma wave, a gente mata todos em boss É mesmo, spawnou aqui dentro velho, spawnou aqui na caixa, rolou, sério? É isso mesmo, uma só mas spawnou, spawnou pra doar a sua própria alma Vamos Capitão América Não tem um escudo, não deu weapon Agora vai dropar frame para caralho Ai meu deus Boa Cara, é muito arriscado isso Do jeito né velho 17 É muito arriscado Tem um boss aqui, mata um S3 velho É isso, é verdade Ah, tem como entrar aqui na caixa então dá pra escapar Tem, tem Ah é Ó tem um deusinho Tem Tem Deixar um, tô realmente preocupado com o meu HD Essa porra essa caixa não enche nunca velho Tem que ver que a gente vai ganhar com essa porra de caixa velho Não é É É só uma trollagem Ganhar nada É Porra Ó Dois só hein Faz aí Vai Pegar lá o speed É bom é começar a juntar pontos já né velho É É Bom fazer crawler se tiver como Porque se eu for dar alt tab aqui deve dar conexão interrompida Nossa Não consegui fazer Joguei o bagulho, acertou nos dois Cuidado que eu acho que ele tá me encontrando Tá aí com vocês ou tá aqui comigo? Fiz aqui um Então mata o outro Pera aí Voltei Aí ele ainda dá uma travadinha Mas volta Aí eu vou tomar Cara, só não vem arma bosta pra mim velho Não vem alguma coisa? Hum Fã massa né Minhas merda Eu pego uma parede isso aqui Pois é Mano Pega a uva e faz pegar a ponte velho Que isso aqui? MG 42 Caraca Vai ser essa aqui mesmo A Light Machine Então, claro Beleza Beleza Passou um Oxi É a Rony Bad Caralho Do... Do louco, tem tudo que é... Do Ghosts Do Ghosts Beleza, agora é Pontoar pra fazer o Pega Punch nessa aqui Acabou ficar lá na caixa Os três matando Igual uns loucos Nossa, eu fico muito medo com essa Pois não, eu vou ficar aí onde você tá fazendo o ponto velho Comprar o final do mapa É, pode ser também Vai terminar nunca Vai terminar nunca Caraca, eu tô escutando o barulho da facada como se estivesse aqui do meu lado Sério? Uhum Fiquei até assustado Fiquei olhando pro lado pra ver que porra tá acontecendo Pô, agora daí vem a boss Se eu tivesse a 60 fps já tinha acabado É, o meu tá a 60 fps também Eu também É, toda vez que ele cai eu assusto velho É, eu também Ele fica na sua direção aí É, pois é É, pois é Caralho, Léo, cara Não, pior que eu assusto mesmo sabendo que não é na direção de vocês Idiota Coleco, aqui demora muito pra encher uma vez Nossa, essa light machina, eu fico muito pesado com ela É, eu vou ir com a outra, né É Ui, que delícia Pensar se uma bicha cospa um bala Pô, aí que eu preciso comprar lá Acho que eu vou comprar mais por aí que nem eu, né Nossa, eu fico mais lento que o zubi, velho Eu tenho que correr pra... Eles não me alcançarem Eu gosto da lei já Tecnologia Master Arma leve, potente Não é Parece de brinquedo Ainda mais no mapa com PHD Que isso? Ah, um Fire sale Fire sale Que é furado, né Uma vez caiu o Helium Tinha uma caixa ali E não deu nada Deu nada, né Deu nada, né Beleza 168 Tem vontade de matar ele não Pois é O tanto que eu tô aqui Eu já faço P.E.K.A. Punch Mata não Vou levar esses daqui lá, ô Tia Vamo lá Vamo lá Faz o ciclo comigo aqui, ó Pô, o Speed voa Esse Taminop seria uma boa Vamo lá 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 Foram um pouco doidão. Entendeu? Você não vai pegar todos. Um pouco agora. Quatro, cinco, certo? Eu vou aí, aí eu volto correndo. Aí dá pra você pegar bastante. A gente vai vir na vista. Pegar na porta. Tá, tô indo. Aí eu saio correndo. Mas aí. Pua. Pra galera, velho. Aí sim. Para a arma aí. Tô acabando a minha munição de Ray Gun, na moral. Deu muito agora. Não é? Vou lá comprar a munição da Ray Gun. Bata não. Sete no inside of Ray Gun. Olha que no ataque do Ray Gun não ganha o ponto, velho. Nossa, tem uma galera que tem que pegar um círculo aqui antes. Tem um daí, tia. Quer tentar pegar? Tô um pouquinho. De boa. Não, leva esses aí. Leva esses aí. Tô um pouquinho. Tô um pouquinho. Quer pegar eles aqui, né? Tô um pouquinho. De onde é que você tá? Tô no respawn primeiro. Não tô em mais. Tô em. Deixa eu levar esse junto aqui comigo, porque pode ser que dele, né? Isso. Vamos out, tia. Olha só a câmera, velho. Vamos nessa, velho. Esperando agora, velho. Só pra fazer a pontuação pra caixa. Falta uma só. Tu já pegou a munição, Luiz? Não. Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chegar aí na ponta ou você corre. Isso. Vai correndo. Vou correr agora já. Vai. Vem aqui, viado. Vem aqui, vem aqui. Deu muita? Não. Segurei todos. Só que é 2 mil. Toda hora eu vou comprar essa porra, né? É. Já tô indo pra lá. Daqui a pouco certeza que vai vir o McZellan. Eu confesso a foto, né, McZellan? Aí, Luiz? Aqui tem muito, cara. Quando chegar aí você vai e volta correndo. Eu vou pra lá correndo. Beleza. Você consegue levar um... Ah, não. Tentando. É, vi alguns aqui. É. Mas, você não foi lá pra dentro, né? Não, mas eu tava sozinho. Eu tava sozinho lá, impossível. Beleza, vai lá. Pronto, vai os dois agora com um monte. Um monte não, né? Metade da... Metade da UAP. Caixinha trabalhosa, velho. Pois é, cuidado. Esses zumbis não vão matar vocês aí, hein? E ficaram do outro lado. Como é que faz tempo? Ah, vocês estão com perca-punch já, né, velho? Sim. Agora é só mandar essa caixa embora, velho. Vocês estão com perca-punch já, e sim, hein? É, Torrasto vai nascer no respalvo, viu? Independente de onde acabar o round, então... Pega pra cá. Saída ali é pra direita pra pegar o jug. Ah, tá sem ponto o jug. Beleza. Ah. O jug é 3 mil que você falou pro jug? 2,500. Mas tá quase, né? Ah. É, tá quase. Pegou alguma coisa? Não, mas eu lembro onde é o jug, então, de boa. Nossa. Tá todo mundo com perca-punch já? Sim. Acho que é as duas armas, se não me engano. Essa Mary Ray Gun tá com perca-punch já, cara. É forte, né? Tá aqui já. Olha a arma do tiro, velho. Da hora essa aqui, né? Da hora, velho. É a arma do Black Ops 3, né, velho? É, porque é da W. Ah, é da W. É a arma da W, você vê? Ficou 2 comigo. É, essa da W. Essa foi boa, hein? Foi proveitosa. Ué. Enche agora essa bosta. Ué, é muito bom isso aí, velho. Enquanto vocês tão matando ele, eu já tô quase com o outro wave e cheio aqui. Então. Foda aqui, velho. Não tem essa porra. Né? Munição pra caramba, pra nada. Mas agora já, agora já juntar pontos pra zerar o mapa já também, né? Pra guarda final. Isso. Porque a gente tá aproveitando pra tentar encher a caixa pra ver o que que dá, mas... Esse wave tá pequeno. Ah, tá vindo muito. É, o AT já tá com 13.000 já, mano. Daqui a pouco tá com... É, deixa eu comprar munição todo round pra uns 4.000. É, zoado isso. Vou pegar a punch na minha Rage pra aumentar a munição, eu acho. Eu tô sem a munição, zerado. Exato. Falar comprar, velho. Cara, vocês vão lá agora, então eu vou fechar o ciclo. Vem aqui desse lado pra não chamar ninguém. Tem mais um. É, tô spawnando aqui ainda. Pera aí, vou levar pra aí, então. Segura eles ali, vai lá. Beleza. Cara, é mó galera, né, velho. Demais. Tá quase 200, né, iniciando agora. Aham. Round. E até legal esse mapa, né? Mapa da hora, né, cara? Sim, da hora. Sim. Ó, vai lá aqui, ó, vai lá. Vou esperar esse aqui, ó. Tem mais um aqui. Não, velho, só tem um, velho. Eu matava ele. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tem que ser assim, né? Ah, então. Se tiver pegar punch, vamos lá, Luiz. Bora aí, vamos tirar. Bora. Boa. Seu geral quase, hein? Vamos lá, caixinha. É agora, hein? Ficou um bocado. Nossa, é uma galera, velho. 87. Olha, ficou muita gente lá fora ainda também. Cuidado pra não pegar o cabum aí, ó. Opa, foi embora, foi embora, foi embora. Presta atenção. Mente, velho. A ver se vai rolar alguma coisa. Rolou nada, né? Eu acho que não, velho. Meu Deus. Na verdade, eu acho que essas caixas, nem ponto elas não dão, né? Será que tem outra ainda? Não, certeza. Vamos lá em cima, uma aqui no canto, uma lá dentro. Qual foi a quarta? Pense palma ali. Tá dentro. Então, lá o boss chegou agora. O boss tá aqui. Eita porra! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá vocês. Vem cá, rápido, rápido. É? Todo mundo. Olha isso aqui que tem aqui, ó. É, isso? Nossa. Nossa, que da hora. Eu não sei o que que é isso, mas... Mas eu não consigo pegar. É a Thunder Gun. Eita, a Thunder Gun. Eu acho que é porque eu vou pegar, não? O slot diário de vocês tão cheio, talvez, né? Peguei. Tem que apertar o F. Não vou nem pegar, claro. Ah, que quer que eu ia? Ah, a minha é pela Thunder Gun, não. Mas, rapaz. Eu quero. Não vejo se dá pra pegar. Ah, mas não ganha ponto, né? Pra mim não é bom, não. Ah, só uma pra mim? Pô, vamos pegar. Deixa eu ficar aqui fazendo ponto agora. A Thunder Gun é salva-culpa. Vou ali. Pado daqui. Então, pronto. É isso aí a caixa. Sim. Pelo menos, né? Porque se não descobriu isso. Já pensou se a gente não passa ali nunca mais, aí? Pois é. Então, mas esse Thunder Gun joga o quê? Raio? É, um vento. Não ganha ponto nenhum. Só pra espantar os zumbis mesmo. Ah, o tio usou aqui, eu vi. Ah, é? Espantar não. Some tudo, né? Desaparece. É, ele voa, né? Tô de esperar. Realmente, agora eu ative. Juntar pro ative, tá? Tem um boss aqui. Tem um ponto da boss aqui. Tá sendo a gente pra caralho aqui. Microfone ativado. Seu personagem deitou, tia? Não, doidão. Você deitou? Sim, foi. Tá bom, né? Dá o control. Pelo menos pra mim é o control, né? Acho que eu mudei isso. Já foi. Se não me engano. Deixa eu fazer PK Punch nessa aqui. Que eu não preciso pegar munição nunca mais na vida. Quanto que é o PK Punch, cara? Cinco contas. Cinco. Cara, e se... Dá pra você pegar uma BBG aqui, ô Torrasco, quando você voltar. É. Ah, então. Isso que eu tô pensando também. Ah, é diferente. Pau! Caramba, velho. É muito foda, hein? Faltando as bolinhas, né? Duas. Então, vamos tentar achar essas bolas, dar mais uma corrida no mapa, já que abriu todas as portas, é só olhar. Sabe aquele lugar onde tem aquele portal que a gente vai lá pra outra parte do mapa? Talvez tenha alguma bola escondida ali, hein? É, precisa procurar. Bom, eu vou ficar aqui fazendo ponto, vocês procuram, velho. Não demorou. Um mil? Cinco, né? Precisa? Sim, cinco mil. Muita coisa ainda, velho. Eu tava pensando que era vinte e cinco. Não. É, mas fala só rapidão. É, agora com essas armas fodas aí, você mata os zumbis praticamente sozinho, então... Então, na verdade, seria bom tomar uma arma fraca aqui pra fazer mais ponta. Que arma forte destrói tudo, né? Pensei em comprar um município, mas... Caramba. Deixa eu te falar, tá muito barulho de fundo? Não, tá de boa. Não. Tá de boa? Tive que ligar o ventilador aqui, velho. É, tá... Tá de boa. Pode matar? E aí? Pode. Tá, tá, ligeiro, velho. Vamos lá.